Dois, seis horas, Brasil eleitoral, seis horas, sustentáculos, sete horas, saúde, sexualidade, oito horas, sete horas, palavras de vida, oito horas, santa missa, nove horas, viola, viola, dez, quinze, o Brasil tem disso, não, dez, quinze, para com isso, quinze, camisaria, facinhos, onze, quinze, Ceceghevende, ozimea, a Toma do Pereire, o doze, 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 o doze Menino muito maluquinho, embora, uma Casteelat, e o doze, dez minutos, uma quarenta, sessão de domingo, o grande, o trem, treze, o de sete, três, vinte, Prasentas 1, 3, bar fechado 6 horas São Balangã, boa 7 horas América Latina Tal como somos, os peruanas As peruanas 8 horas, coleção Roberto de Ávila 9 horas Maniculá, TV Criancices 0 horas, canal fechado Canal preso 1 hora, mundo pop Filmei bem a todo mundo Odeio o Cris 12 e 15 Bola de neve 1, 2 para as 4 Tu Para com isso Super papo, 3 horas Igreja Mundial do Poder de Deus Cacete Palavrou gente, desculpa